Olá, meu bem! Tudo bem? Olha só, hoje vamos, cara, de recebido da Vitória Distribuidora. Acho que eu quero até um nome aqui na sacola, ó. Eu não tava em casa quando chegou a ser recebido, quem recebeu foi as crianças. Não abri ainda, mas eu quero agradecer à Vitória Distribuidora por esses mimos maravilhosos. Eles são os amores, gente. Eu não aguento aquela central de rendimento. Aquelas meninas são muito fofas. Elas sempre me atendem super bem, tanto as meninas quanto os meninos também. Sempre carinhoso, sempre atencioso, sabe? Melhor de entregar. Até pra entregar, eles são fofos. Então, assim, estão me achando no meio da cara daquele pouco da Vitória. Lembrando que a própria distribuidora é uma distribuidora daqui de São Paulo, capital, tá? Então, vocês aqui de São Paulo, capital, que estão querendo vender a Perrainha, Luzes, Linete, Luzon, quer revender algum desses produtos? Entre em contato com eles, tá bom? Porque foi com eles que eu consegui revender a Belha Rainha. Eu lembro até hoje, gente, tava louca pra revender. Não consegui pelo site oficial, por outras distribuidoras também não consegui. E eu lembro que eu coloquei no Google e apareceu, que na época era a Vitória Catálogos, né? Apareceu eles e na hora, já fiz o cadastro, já comecei a revender. Então, foi bem fácil. Não sei como é que tá hoje, mas eu lembro que foi bem fácil. O cadastro e eu comecei a revender, tá? Então, até onde eu sei, eles estão atendendo a São Paulo, capital. Mas se você é fora de São Paulo, não custa nada, gente. Entre em contato com eles, tem um WhatsApp. Entre em contato, conversa com eles, que eles explicam pra você direitinho como é que funciona pra quem também mora fora de São Paulo, tá? Até então, eu sei que eles atendem aqui a capital, tá ok? Inclusive, a distribuidora deles já vem pertinho de casa. Vamos abrir isso daqui, então, ó. Vou abrir a caixinha. Até postei no Instagram. Qual o Instagram? Porque essa caixa aqui eu mostrei no Instagram, tá? Só não abri, mas eu mostrei lá no Instagram. Então, vocês vão lá. Porque lá que eu posto tudo, se me arame. Olha que coisa fofa. Vem até o meu nome na caixa. Ai, que coisa linda, gente. Eu amo quando eles colocam nome assim, ó. A caixa vem personalizada, eu não jogo nem fora, gente. Tendo até doce, eu vou dar a caixinha fora. Bom, vou abrir aqui com vocês. Ainda não sei exatamente o que tem aqui. Ai, que coisa linda. Olha. E vem até uma cartinha. Vamos ver que cartinha que é essa. Olá, Suíla. Com o limento do prazer que estamos te enviando novamente o Press Kit. Adoramos tê-la como parte de nossa equipe. Com a morbidória distribuidora. Tem vontade de bater. Coisa linda. Ai. Bom, nossa, tem muitas coisas legais. Ó, vou mostrar pra vocês tudo que estão aqui. Eu sei que eles queriam muito que eu fizesse um vídeo falando um pouquinho mais da vitória distribuidora. Então eu vou estar gravando o Maqui e Fala, tá? Tudo que vocês quiserem saber sobre a vitória distribuidora, bota aqui nos comentários. Essa semana ainda vou estar gravando um vídeo de Maqui e Fala, tirando todas as dúvidas de vocês sobre a distribuidora mesmo, Vitória, tá bom? Bom, vamos lá porque eles me mandaram. Tá tudo coladinho. Pra não soltar, né? Eles mandaram novamente o óleo de coco. Olha só. Eu já tenho um desse. Inclusive, esse daqui que eu tenho, vocês me mandaram, Vitória. Já até tá acabando, amigos. Então foi ótimo vocês terem me mandado o outro. Porque esse eu uso no meu cabelo. E aquele vidrinho que vocês me mandaram da outra vez, eu uso na cozinha. Então foi ótimo me mandar esse daqui. Ele é muito mais fácil de vocês colocar aqui e botar no cabelo, entendeu? Por isso que eu fiquei com esse pro cabelo. Pra fazer uma equitação ou pra tirar a maquiagem. Esse biquinho aqui, ó, é muito prático, é muito fácil pra isso nossos cuidados, sabe? Você não pode tirar a maquiagem quanto pra fazer uma equitação. O vidro já é legal na cozinha. Porque se tem uma colher, você pode pegar e colocar na panela, que é o que eu faço. Obrigada, Vitória! Amei! Amei que o meu tá acabando! Eles mandaram essa coisa linda aqui, ó. Olha que eu nem sei disso, gente. Eles mandaram um hidratante corporal, rosa e manteiga de karité. Tô muito curiosa! Tem gente, alguma coisa que eu tô mostrando? Bota aqui nos comentários que eu vou gravar pra vocês, tá? Ó, mandaram um hidratante que eu tava louca pra testar. Amei, Vitória! Muito bom! Vou fazer uns vídeos separados, tá? Aí eles mandaram pra mim um lápis retrátil, ó. Um lápis retrátil preto, pra poder gravar o vídeo de Maqui e Fala. Mandaram um batom. Lindo, gente! Esse batom aqui é o Boca Chique, ó. Eu não vou abrir aqui, porque vai ficar muito longo o vídeo, né? Eu vou abrir no vídeo de Maqui e Fala. Aqui eu vou falar tudo pra ficar na distribuidora. Aí eles mandaram um lançamento muito top, muito top mesmo, que é o iluminador corporal, ó. É o lançamento da Abelha Rainha, cara. Você passa no rosto, no corpo, no rego, onde você quiser. Você pode passar isso daqui. Ele é o iluminador corporal, mas a gente quer tacar com tudo, né? Carnaval tá aí. Eu não curto carnaval. Eu não pulo carnaval, não faço essas coisas. Mas pra quem gosta, carnaval tá aí, ó. E vamos brilhar, né, amiga? Vamos brilhar. Até tô tirando aqui, tá rasgando aqui o papelzinho. Eles colocaram o durex atrás, ó, pra não cair. Mandaram um blush mosaico, ó, também. Esse que eles me mandaram é a cor iluminador. Blush iluminador mosaico, eles me mandaram. Porque o meu quebrou, lembra? Aí eles mandaram também o iluminadorzinho de bastão, porque o meu também quebrou, ó. Eles mandaram esse daqui, que é o Gold. Deixa eu ver. É o Gold. Essas makes, eu já falei, né? É pra fazer o vídeo de maquia e fala. Mandou um rível, que eu não tinha. Esse é o volume, a longa. Vitória! Olha que coisa legal, gente. Você se inscreve aqui no canal, garota. Que vai ter maquia e fala com produtos da Abelha Rainha, tá? Esses recebidos da Vitória Distribuidora. Se inscreve aqui. E olha o que eles me mandaram, gente. Eu quero morrer do coração. Eles mandaram a coleção nova de sombra. Mano do céu. Aquelas sombras líquidas. É sombra, né? É sombra líquida, mandou o Pérola. Mandou também o Cobre. Tava louca pra ver como é que ele é. Ele é muito bonito, ó. E mandou esse daqui, que é o Rosé. Tá, ó. Rosé, Cobre. E o Pérola, que é muito lindo. Já quero fazer de iluminador também. Gente dessa. Vitória de Deus! Eu amei tudo, amiga. Tudo, 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 tudo. Ah, eles pediram pra falar pra vocês que essa loção aqui, ó. Ainda não tem no catálogo, parece. Tá? Ela pediu pra avisar. A menina é muito fofa, inclusive. Pediu pra avisar que ainda não tá no catálogo, tá bom? Mas vou fazer o desenho dele mesmo assim. E é isso, meu amor. Se inscreve aqui, porque teremos uma que fala. Fala muito sobre quem. Sobre a Vitória Distribuidora. Maravilhosa, gente. Sério. Eles são muito bons. Eu não tenho do que reclamar, sabe? Quando todo mundo fala eu preciso de uma distribuidora que eu quero arrepender, velha rainha. Eu sempre indico a Vitória porque eu, eu particularmente, eles são maravilhosos comigo. Eu não tenho do que falar deles, entendeu? Sempre muito atenciosos. Igual, veio faltando produtos. Sabe a cumprinha passada que eu postei? Veio faltando produtos. Eu entrei em contato na hora. As meninas conversaram comigo e já mandaram entregar. Então, assim, é tudo rápido. É rápido. É pra agora, entendeu? Pelo menos comigo sempre foi assim. Não é só agora que eles estão me enviando pra esse kit que isso venha acontecendo, não. Não, é desde o começo. Desde quando eu comecei a revender abelha rainha e luzes, enfim. Os catálogos que eles trabalham, que eles trabalham, eles sempre me atenderam muito bem. Então, eu tô falando aqui de coração pra vocês. Vocês sabem que eu sou muito sincera. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu falo aqui não, forte daquilo lá. Forte do lá é dor de cabeça. Eu falo mesmo. Na Vitória, não. Eles são realmente muito comprometidos. Trabalham muito bem. A equipe deles são muito atenciosos, muito carinhosos com a gente. Então, assim, eu valorizo isso. Eu acho que atendimento, gente, é tudo. Eu acho que atendimento é a porta pra qualquer empresa. Você tem que ter um atendimento bom. Se não, não dá. Se não, não dá. Vocês vão à falência, tá? Se você tem atendimento ruim, você vai à falência. A Vitória também trabalha com os catálogos. Não é só com a abelha rainha. Eles me mandaram aqui só produtos da abelha. Mas eles trabalham também, ó, com a Lúces. Estão vendo aqui, ó? Essas são vídeos que eles me mandaram na última vez. Com a Lúces. Inclusive, esse catálogo é novo, da Lúces. Eles trabalham com a Linete, tá? Mas não tem aqui a revista, mas também trabalham com a Linete. A abelha rainha, né? O catálogo da abelha. Normal, todo mundo conhece, todo mundo já sabe. E eles também trabalham com a Luzon. Olha, até me mandaram os catálogos da Luzon. Nunca vendi Luzon, sabe? Nunca me interessou. Mas eles mandaram o catálogo pra eu conhecer, pra eu estar vendo. Olha, me mandaram dois catálogos. Só não sei qual que tá valendo, mas eles mandaram os dois. Pra mostrar aí os catálogos das marcas que eles trabalham, tá? Então, é Luzon, Linete, Lúces e abelha rainha. Ó, abelha rainha. E fora que a própria Vitória tem aí os produtos deles, né? Esse olhinho mesmo é da própria Vitória Distribuidora. É deles, tá? Não é num brand em catálogo. Os produtos deles. Ele tem vários produtos deles também. Da Vitória. A própria Vitória. Então, assim, gente... É uma maravilha, né? É um toque. Então, obrigada, Vitória, por esses mimos. Vou estar gravando vídeo de Maqui e Fala pra gente conversar muito mais sobre eles. Tenho muitas coisas pra poder falar. Coisas que mudaram também na abelha rainha. E eles têm que estar por dentro de tudo, né? A gente tem que estar por dentro de tudo. Então, já se inscreve aqui no canal, tá? Para o próximo vídeo de Maqui e Fala. E obrigada, Vitória. Obrigada a vocês. Espero que assistirem esse vídeo. Não esquece de avaliar, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal. Tem muita playlist aqui também da abelha rainha. Então, já seca aqui assistindo os vídeos, tá bom? Um beijo, meu amorzinho. Nosso coração lindo do mundo. A gente se coloca aqui na próxima vídeo. Se inscrevemos aqui lindas e maravilhosas, apenas se nosas, tá bom? Beijo e tchau.